Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Então, se vocês gostam de filmes musicais, especialmente cinebiografias, fiquem aí que já já temos uma das mais aguardadas do ano. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas, claro, antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de me seguir lá no Twitter, no arroba Abaixo da Crítica. Eu sempre adoro interagir com vocês por lá e conversar sobre filmes e séries. Então, vai lá e me segue no Abaixo da Crítica. Depois de aparecerem juntos brevemente em Kingsman 2 e o Ciclo Dourado, Taron Edgerton e Elton John são unidos novamente em um filme, dessa vez com o primeiro interpretando o segundo na cinebiografia Rocketman. Começando aqui com a direção de Dexter Fletcher, esse filme deixa curioso para saber o que o diretor teria feito caso tivesse sido responsável desde o início por Bohemian Rhapsody. Isso mesmo depois da demissão do Bryan Singer, o Dexter foi justamente o responsável por terminar o filme do Queen. Mas vamos começar aqui então falando sobre o filme do Elton. Apesar de uma fotografia simulamente polida a sua contraparte musical do ano passado, Rocketman prontamente tem uma visão muito mais eltonjônica do mundo, trazendo números musicais que misturam fantasias espalhafatosas, iluminações exageradas e, em geral, puxam muito do formalismo presente nos filmes de cineastas como Wes Anderson e nos musicais da Era de Ouro de Hollywood, aqueles produzidos ali na década de 40, na década de 50, que contavam com números realmente magistralmente épicos. Gosto muito, inclusive, da escolha de aproximar o filme do gênero musical, saindo um pouquinho da fórmula de biografias, especialmente das cinebiografias envolvendo músicos, que a gente tem ali um filme que começa no último show da carreira ou em um show importante da carreira de um determinado artista, depois a gente vê a vida dele começando lá como criança, e depois ele desenvolve sucesso, aí montagem, 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 clímax. Então a gente sai muito dessa fórmula aqui e aproxima-se de um gênero musical um pouco mais puro, digamos assim, de um La La Land, talvez, se a gente fosse usar um exemplo mais recente. Aqui, os diversos hits do ácido britânico são incorporados para contar diversas partes da própria história do Elton John. Isso permite uma grande profundidade emocional, sem que a gente precise gastar muito tempo com cenas expositivas muito alongadas. A edição também trabalha muito bem por aqui, especialmente porque o mecanismo de framing, ou seja, o mecanismo pelo qual a história é contada, basicamente, a gente começa aqui com uma narração do Elton John dentro de uma clínica de reabitação. A história, a partir desse mecanismo, é construída de uma forma não linear, com vários momentos que parecem um misto de um monólogo interno com a terapia do Elton John, algo que eu gostei bastante para entrar dentro da cabeça do personagem. Entrando nas atuações, será que está muito cedo para falar em Oscar? Esse pedaço do texto foi com certeza escrito com os meus pés, pois com as mãos eu estava ainda aplaudindo a performance de Taron Edgerton. O ator encarna completamente Elton John, desde seus maneirismos mais espalhafatosos, até os flashes de introversão que o músico apresenta em suas expressões faciais durante entrevistas. Mas talvez o ponto mais impressionante aqui seja que o Taron canta em todos os momentos do filme, emulando muito bem as características vocais do Sir Elton. Em uma entrevista recente, inclusive, a lenda do rock diz que as interpretações do Edgerton foram as melhores rendições que o astro já havia ouvido das suas próprias músicas. Um baita elogio com toda certeza. Juntando tudo isso, não ficaria surpreso se muitas pessoas acharem que, na verdade, o próprio mago do pinball, o Rocketman Elton John, estaria cantando ali ao longo do filme com o Taron Edgerton apenas o dublando. Apenas, né? Como se fosse fácil, né, Pedro? Vai lá e atua com um rockstar aí pra gente ver. Mas enfim. Entre os papéis secundários, eu gosto muito do trabalho do Richard Madden, que faz um verdadeiro sociopata que interpretando um agente barra empresário do Elton John. Ele é um cara extremamente carismático e calmo, mas que claramente tem intenções escusas e calculistas por trás de todas as suas palavras. Também gosto do Jamie Bell, que faz o compreensivo e introspectivo Bernie Taupin, o compositor principal das letras do Elton John. Ele faz um excelente justaponto aqui ao próprio Elton interpretado pelo Taron Edgerton, sendo meio que um centro moral, digamos assim, o grilo que fica na orelha do Elton pra ele fazer coisas positivas, digamos assim. Eu acho que ele funciona bem dentro desse papel. E eu também gosto da Bryce Dallas Howard, que interpreta a mãe do cantor, fazendo aqui uma presença emocional apática e indiferente, que realmente justifica todos os traumas emocionais que o Elton John teve na sua infância, trazidos aí por uma falta de afeição de ambos os seus pais, mas com certeza um dos catalisadores disso acaba sendo a sua mãe, que é interpretada pela Bryce Dallas Howard. Finalmente, falando do roteiro, ele tem diversos acertos, como a estrutura narrativa, o ritmo da história e o desenvolvimento do protagonista. Mas ele também é responsável, infelizmente, pelo maior erro do filme ao meu ver, que é o terceiro ato. Aos meus olhos, o terceiro ataca de uma forma um pouquinho anticlimática, como eu disse no Twitter. E esse choque é especialmente sentido porque a construção anterior do filme traz várias viradas de roteiro e clímaxes de cena que sugerem desde aplausos até banhos de lágrimas, realmente. Eu acho que todos os momentos climáticos anteriores ao terceiro ato são muito mais climáticos do que o terceiro ato em si, que era para ser a grande resolução da obra trazida. Então isso acaba sendo um problema, ao meu ver. Assim sendo, esse acaba sendo o único ponto que deve distanciar Rocketman do meu top 5 de melhores filmes do ano. Mas com certeza o filme também não acabará tão longe assim desse panteão. Sendo visualmente inspirado, estruturalmente ousado e magistralmente atuado, um terceiro ato anticlimático não acaba com uma experiência de forma alguma. Então Rocketman, vai receber a nota 8.8 em 10, é um filme muito digno de uma das maiores lendas da história, da música e especialmente aí também do rock and roll. Mas então é isso aí, cinespectadores. Se você está gostando do vídeo, cliquem na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos ou abaixonáticos para fazer parte da crítica, claro. E também não se esqueçam que o meu curso de crítica de cinema está com vagas bem limitadas, na verdade restam somente três vagas lá, então se você tem interesse nisso, não deixe de clicar aqui no primeiro link da descrição. Então é isso aí, YouTube, até a próxima.